tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e hoje vai ser entre o Galaxy S21 Ultra 5G versus o Galaxy S21 5G e para iniciar esse comparativo no Galaxy S21 Ultra nos dados técnicos ele vem com Android 11 com octa-core 2.9 GHz e vem na versão 12 ou 16 GB de RAM já no Galaxy S21 ele vem com Android 11 vem com octa-core 2.8 GHz com Exynos 2100 e vem na versão 8 GB de RAM já no quesito tela no S21 Ultra ele vem com uma tela infinita de 6.8 polegadas Quad HD+, de 3200 x 1440 pixels vem com uma tela dinâmica AMOLED 2X uma câmera de selfie de 40 megapixels uma proteção de tela Gorilla Glass Victus e um display Super Smooth já no Galaxy S21 ele ele vem com uma tela infinita de 6.2 polegadas o HD+, de 2400 x 1080 pixels vem com uma tela dinâmica AMOLED 2X uma câmera de selfie de 10 megapixels e uma proteção de tela Gorilla Glass Victus já no Galaxy S21 5G ele é um celular que é 5G dual chip a altura dele é 16,5 cm a largura dele de 7,5 cm a espessura dele é de de 0,89 centímetros e o peso dele é de 227 gramas. Já no Galaxy S21 ele é um celular que é 5G dual chip, a altura dele é de 15,2 centímetros, a largura dele é de 7,1 centímetros, a espessura dele é de 0,8 centímetros e o peso dele é de 171 gramas. Já no S21 Ultra, em quesito câmera, ele tem uma câmera quadrupla, sendo que a principal é de 12 megapixels, a grande angular de 108 megapixels e duas lentes teleobjetiva de 10 megapixels e um zoom máximo de até 100 vezes. Já no Galaxy S21 5G, ele tem uma câmera tripla, sendo que a principal é de 12 megapixels, ultrawide de 12 megapixels e telephoto de 64 megapixels. Em quesito bateria, no S21 Ultra, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, armazenamento na versão de 256GB ou 512GB. Já no Galaxy S21, ele tem uma bateria de 4.000 mAh, armazenamento na versão de 128GB ou 256GB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixe no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição para você estar comprando com segurança. E vamos deixar um cupom de desconto na nossa loja na Magalu, se inserir no nosso cupom dentro da nossa loja, você vai ter um desconto também. Já no Galaxy S21 Ultra, ele é um celular que tem sensor de impressão digital, estabilização de imagens modo noturno, gravações de vídeo de 8K e uma resistência contra água e poeira. Já no Galaxy S21, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com inteligência artificial, ótica e um zoom de até 30 vezes e gravações de vídeo de 8K. Também tem uma proteção contra água e poeira. Já no Galaxy S21 Ultra, o melhor preço dele é de 6.119, podendo ter uma variação de preço de modelo e de loja, chegando a um valor de 7.299. Já no Galaxy S21, o melhor preço dele é de 3.599, podendo ter uma variação de preço preço de modelo de loja, chegando a um valor de 8.269. Para você conferir o valor atualizado, é só você clicar no link da descrição. E coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais, se é o S21 Ultra ou se é o Galaxy S21. E até o próximo vídeo.